E qual a diferença de merende suíço para merende italiano? É a forma de preparo e que no merende italiano vai água e no merende suíço não vai água. Basicamente, vou contar aqui pra vocês rapidinho como que se faz o merende suíço. O merende suíço são claras de ovos e açúcar em banho-maria até chegar numa certa temperatura. Chegou na certa temperatura, vai pra batedeira, bater em velocidade alta até triplicar de volume e virar um merende suíço. O que é um merende italiano? Uma calda de açúcar, que aí é água com açúcar, não mais clara com açúcar, e sim água com açúcar, vai pro fogo até chegar numa certa temperatura. Depois de chegar nessa temperatura, vai pra batedeira junto com as claras que já estão em neve, tá bom? Tem uma certa diferençazinha aí, tá? De preparo. E também o merende italiano vai água pra fazer a calda e o merende suíço não vai. E aí depois que você fizer esse merende, acrescenta a manteiga na batedeira até virar o buttercream de merende suíço ou o buttercream de merende italiano. Tchau! Tchau!